Exato Rodrigo, amanhã é o dia da confecção por parte da Igreja Católica dos tradicionais tapetes nas principais ruas das cidades onde tem uma Igreja Católica. E aqui na cidade de Blumenau não será diferente, já está sendo programado aí a confecção do tapete também aqui no centro da cidade de Blumenau. Vale a pena salientar que este é um feriado católico e nós estamos aqui na Igreja São Paulo Apóstolo, na Catedral São Paulo Apóstolo para conversar com o Padre João Bachmann, que é o parco. Tudo pronto para a confecção do tapete amanhã, Padre João? Sim, graças a Deus bem programado. Tivemos várias reuniões para a confecção dos tapetes aqui no centro da cidade de Blumenau. São 500 metros de tapetes constituídos para a procissão de corpos crises e dividido por metragem para cada pastoral movimento da Igreja Católica, que já no dia de amanhã vem às 5 horas da manhã, foi previsto, para começarmos aí as confecções dos tapetes nas ruas aqui do centro da cidade de Blumenau. A criatividade de cada grupo, eles trazem os desenhos, eles ajuntam durante esse tempo trigo, café, champinhas de garrafas, porque a serragem, já uma serraia, nos concedeu toda a serragem tingida para as várias cores, assim, que são confeccionados os tapetes e a criatividade de cada grupo é de fazer desenhos com esses tapetes nas ruas de Blumenau. E às 7 horas da manhã, essa equipe de trabalho, que mais ou menos são 100 pessoas, passam um pouquinho mais, porque sempre vem também voluntários que gostam de agregar ao grupo para a confecção do tapete, temos um café no Salão Paroquial da Catedral para esses trabalhadores na confecção desses tapetes. O Padre João Corpus Christi é um feriado católico? É um feriado mundial católico, instituído pelo Papa Urbano IV, lá pelo ano de 1221, na Igreja Católica, o ofício da Igreja Católica, como um dia dedicado à festa do Corpo de Cristo, à presença do Corpo de Cristo na Eucaristia, porque a Igreja Católica tem a Eucaristia como a presença viva de Cristo, que alimenta a comunidade de fé através das celebrações. E neste dia, a festa de Corpus Christi, o Papa Urbano IV, ele queria de uma forma popularizar que Jesus Eucaristico saísse da Igreja, andasse pelas ruas e fosse manifestado um carinho, um valor, um louvor, uma gratidão à presença dele como alimento da nossa fé. E por isso, a festa é sair de dentro da Igreja, ir para as ruas de nossa cidade e essa manifestação pública da fé. A confecção acontece de madrugada, a celebração marcada para as... Às 9 horas da manhã a celebração e após terminada a celebração, 10 horas da manhã, se dá início à procissão aqui pelo centro da cidade, a gente desce a Kurt Ehring, ao Pau Ehring e às ruas 15 de novembro e volta para o interior da Catedral, onde estará aqui dentro a banda do batalhão aqui de Blumenau, que vai orquestrar músicas sacras dentro de nossa Catedral e assim celebrarmos bem a festa de Corpus Christi. Obrigado, Padre João. Eram essas as informações. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.